Olá, o meu nome é Ágada e é apenas para anunciar quem foi o ganhador, vencedor da minha leitura gratuita para o mês de Agosto de 2017. Foi uma senhora, foi a senhora dona Patrícia H. Patrícia H. Se quiser também, talvez, ser o próximo vencedor para Setembro de 2017, terá que inscrever-se na minha newsletter, que é www.tinyletter.com.br e todos os meses eu escolho um vencedor e essa escolha é feita relativamente àqueles que estão inscritos na minha newsletter. Portanto, boa sorte, talvez você ganhe da próxima vez. É tudo.